Música Gente, amar é bom demais! Junho é o mês das festas populares. Acho que é um mês especial para o amor. Gosto de junho porque tem festa de São João, São Pedro e Santo Antônio. Tem quadrilha e baião. O tempo feliz do dia dos namorados. Tem flores, lembranças, carinho. Eu celebro junho com maior entusiasmo porque é o mês do aniversário da Rede Vida. Aqui é minha casa de trabalho. O canal da família fomenta o amor e a espiritualidade. Vou até contar porque é o mês mais lindo. Adoro junho porque é o aniversário da minha filha Gabriela. O amor de mãe é a expressão maior de toda palavra amorosa. André Piai para a Rede Vida. Liberdade para construir um mundo melhor. Música Música ini